Nos dias 6 e 7 de setembro, o Clube da Polícia Civil, a Aspo Ciron, em Rolim de Moura, foi palco da 12ª edição dos Jogos da Polícia Civil do Estado de Rondônia. A competição reuniu modalidades diversas, como futebol, vôlei, sinuca, truco, dama, dominó, tiro ao alvo e tênis de mesa, promovendo momentos de integração e lazer entre os participantes. A participação foi restrita aos policiais civis previamente inscritos, criando um ambiente de camaradagem e disputa saudável entre os membros da corporação. Para completar, bebidas foram oferecidas a preço de custo, tanto para os competidores quanto para os visitantes, garantindo um ambiente acolhedor e festivo, como afirma Ismael Miranda, diretor social do Sindicato dos Policiais Civis de Rondônia, o SINPOL. Podemos trazer todos os policiais civis do Estado para competir, confraternizar, rever os amigos, sair um pouco do estresse, que é o trabalho diário nas unidades policiais. Autoridades locais e figuras ilustres também prestigiaram o evento, reforçando a importância da confraternização e da valorização dos profissionais de segurança pública. Lima da Civil, sócio fundador da Aspo Ciron, conversou com a nossa equipe a respeito do evento. Para Rolim de Moura é uma satisfação muito grande receber aqui o apoio do SINPOL, do nosso sindicato, que está realizando os 12º Jogos da Polícia Civil, que engloba todas as categorias. Não é só para a gente de polícia, mas desde o datiloscopista, ao escrivão, ao delegado, todos os companheiros de todo o Estado de Rondônia. É uma satisfação muito grande ter recebido aqui essa família, a Polícia Civil, em nossa casa, mais uma vez. Esse tipo de iniciativa é fundamental para promover a saúde mental e física dos agentes, fortalecendo os laços dentro da categoria e destacando a relevância do trabalho em equipe. A celebração uniu esporte, diversão e reconhecimento, no momento de pausa das rotinas intensas dos policiais civis da região.